Luta livre é do Borel, tailandês é do Zinão Somos do bonde guerreiro, nós aceitamos imitação Bom, bom, quatro, sete, dois, logo lá do ar no chão O bonde dos peixe cante, na melô do macumbão Luta livre é do Borel, tailandês é do Zinão Somos do bonde guerreiro, nós aceitamos imitação Luta livre é do Borel, tailandês é do Zinão Somos do bonde guerreiro, nós aceitamos imitação Bom, quatro, sete, dois, logo lá do ar no chão O bonde dos peixe cante, na melô do macumbão Bom, quatro, sete, dois, logo lá do ar no chão O bonde dos peixe cante, na melô do macumbão O zinho é cruel, faz o teste do Borel O zinho é cruel, faz o teste do Borel O zinho é cruel, faz o teste do Borel O zinho é cruel, faz o teste do Borel Luta livre, luta livre, luta livre é do Borel Tailandês é do Zinão Somos do bonde guerreiro, nós aceitamos imitação O Borel